E aí galera, vou postar pra vocês aí mais um jutsu bacana aí Teletransporte de Minato, onde o Minato aí, ele vai fazer um teletransporte e golpear o seu inimigo Então você vai precisar ter em mãos aí a K-Knife, faca K-Knife Vocês utilizam aí o Arbon Select pra pegar a faca K-Knife Que eu já estava com ela aqui, ó Essa aí faca aí, já vai vir junto com o mod aí que eu adicionei Pra quando vocês instalarem já está a faca E vocês façam a instalação aí, adicionando os arquivos dentro do GTA 3.img e o Cleo Mod Não vai dar erro não, se vocês fizerem direitinho Vou fazer a demonstração aqui bacana pra vocês O autor desse jutsu aqui eu não tenho Não tenho nome Eu fiz o download, mas já faz muito tempo e eu não sei quem foi Então, caso alguém saiba, é só falar aí pra mim que eu coloco aí os crash tags E ele tem um primeiro comando aí de teletransporte Onde se você apertar apenas a tecla Ctrl Ele vai fazer um teletransporte bem rápido a alguns metros à frente, ó Repare aí, eu vou apertar Ctrl Ele já foi bem perto aqui, ó Só a tecla Ctrl Ele já dá um teletransporte bem rápido, ó Uma cana bem útil pra fugir dos inimigos Agora, se você segurar o botão direito do mouse O ícone vermelho aparece E você pode fazer um jutsu bem rápido, aí onde ele vai dar um golpe, ó Apertando a tecla Ctrl, também Aí, ele dá um golpe Segura Ctrl É o outro de trás que ele tá aqui É muito rápido, muito rápido E é isso aí, galera Quem quiser aí, ó Só baixar no meu blog Com o nome aí de teletransporte de Minata aí Jutsu Isso aí Beleza então, galera Fui Fui No, não vou por a car Fui Fui, let's go Fui O que é isso? O que é isso?